Aquilo que você fez e não foi reconhecido, não te reconheceram, não te valorizaram segundo o que você esperava, já foi recolhido, julgado e avaliado pelo Senhor. A recompensa vem de Deus, não vem do homem. A recompensa vem do grandão da Galileia. Então você pode ficar tranquilo que o seu quinhão, a sua recompensa vem de Deus, não vem do homem. O homem não pode acrescentar nem um dia na tua vida, quem pode acrescentar é Deus. O homem não pode te oferecer nada, a não ser que o grandão lá em cima permita. Então não fique preocupado se você fez algo, se você ajudou alguém, se você ajudou um colega de trabalho e ele foi lá e passou a perna em você, entendeu? Se você cresceu junto aí com o seu marido, com a sua esposa e depois ele foi lá ou ela foi lá e pá, passou a perna em você. Não importa se você orou, jejuou pelo teu filho e aí depois o teu filho virou as costas pra você, teu filho ou tua filha. Não importa o que seja, o quinhão, a recompensa é do grandão lá de cima. Então todo esse bem que você fez, que você plantou, já foi julgado, já foi avaliado por Deus. E a recompensa vem dele. O Senhor, ele nos sonda, ele vê o nosso coração. Se aquilo que a gente fez foi de bom coração, ou se a gente fez aquilo esperando alguma coisa, esperando uma retribuição financeira ou não. Então Deus sabe, Deus sabe o que passa no nosso coração. Então se você fez um bem e recebeu o mal, fica tranquilo porque a sua recompensa é daquele lá de cima. É ele que nos julga, ele que sabe se a gente tá agindo certo ou se a gente tá agindo errado, se estão agindo certo ou errado com a gente. Ele tudo vê, a gente não. Mas como seres humanos, às vezes a gente quer um valor pelo que a gente fez, né, como seres humanos. Mas a recompensa vem de Deus, não vem do outro, não vem do homem, tá? Então fique tranquilo que o que você plantou de bem, o que de bem você fez aí pra alguém, seja no seu trabalho, ou seja na sua vida familiar, ou seja no seu relacionamento, quem vai te dar a recompensa por isso que você fez é Deus, tá bom? Então fique tranquilo que tudo que você fez de bom já foi avaliado por Deus, já foi julgado por Deus. Então a recompensa vem dele, tá bom? Então fique tranquilo, Deus tudo vê, Deus tudo sabe. A gente não é jogado aqui e fala, ó, se vira aí nos trinta que eu não tô nem aí, já joguei vocês aí mesmo na terra, ó, por mim, ó. Não. Aquele que serve ao Senhor, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, aquele que está sempre em consagração com Deus, Deus julga aquela pessoa, Deus sabe o que aquela pessoa fez, porque aquela pessoa tem intimidade com Deus, você tem intimidade com Deus, tá bom? Então fique tranquilo, seu reconhecimento vem do grandão, a sua recompensa também vem do grandão, então fique em paz, tá bom? Então essa é pra essas pessoas, pra algumas pessoas que vêm orando achando que não tem reconhecimento. Reconhecimento vem daquele que deu pra você a vida, o sopro de vida, é aquele que permite que você acorde todos os dias pra poder fazer as suas coisas, é aquele que te dá saúde, é aquele que faz com que você permaneça aqui, né, entre os mortais, não é verdade? Então, fica tranquilo. Então, veja, veja, tchau, sabe que aqui não tem conversa fiada, tem mensagem do universo pra você respondendo as suas orações. Fica com Deus. Estão ouvindo o Galo cantando? É porque é seis horas da manhã. Meu Deus, isso aí é que nem é interior, viu? Vai ter uns povo aqui que cria galinha, é galo, né? E aí ele canta. E os passarinhos também, tá ouvindo? Gente, beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.